Oi, oi, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma nova fase na minha vida, que é a transição capilar, gente. Já era pra mim ter feito esse vídeo, né, um tempinho, até porque hoje, dia 3 de abril, está completando 5 meses que eu estou em transição capilar, mas somente agora eu resolvi fazer esse vídeo e, enfim, tá, gente? Então já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa aí o seu like, pra gente estar ajudando no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. E, meus amores, olha só a situação, tá? Tá bem, sabe? Tá bem daquele jeito mesmo. Eu comecei minha transição capilar, assim, na verdade, quando eu decidi já fazer minha transição capilar, eu já estava com mais de 3 meses, né? Eu vejo pessoas dizendo que está iniciando a transição capilar. Ah, tem um mês que eu estou em transição capilar, só que você vai ver a raiz da pessoa já está com quase 5 dedos. Gente, entendo uma coisa, a transição capilar, ela começa desde a sua última química. Então, no meu caso, a minha última química foi no dia 2 de novembro, lembra que foi até o... Foi até feriado, né, de finados. 2 de novembro foi o dia que eu fiz a minha última progressiva, gente. Então, a partir do dia 3, hoje, dia 3, está completando 5 meses que eu estou em transição capilar. Quando deu os 3 meses, que seria aí o prazo que eu estaria fazendo o retoque da minha raiz, Mas, eu falei assim, não, vou esperar um pouco, vou deixar para o mês que vem. E acabou que, né, no mês que vem, eu acabei decidindo entrar na transição capilar. E acabamos que não fiz, né, o retoque. Então, estamos aí com 5 meses. A transição capilar começa a partir da sua última química, tá, gente? Então, é isso, eu estou... Por mais que eu tenha decidido há poucos dias, há pouco, né, acho que um pouco mais de um mês, que eu decidi realmente a fazer a transição capilar, eu já estava em transição capilar. Então, completamos aí 5 meses, gente. E olha, não é fácil, não. Não é fácil. Porque, primeiro, que eu não conheço o meu cabelo original. Quando? Até quando eu completei os meus 15 anos de idade. Gente, detalhes. Esse ano, eu vou completar aí meus 15 aninhos, tá? E até quando eu completei meus 15 anos, quem pinteava o meu cabelo era a minha mãe. Então, minha mãe pinteava o meu cabelo. Acho que é por isso que o meu olho é um pouco rasgadinho assim, ó. Porque ela pinteava e prendia aquele trem, assim, sabe, que ficava espichado assim. Acho que é por isso que eu tenho um trauma de usar meu cabelo preso assim, ó. Normalmente, acho que tem uns dois, três vídeos que eu estou com o cabelo preso aqui no canal. Normalmente, ele é partido aqui, né, e eu puxo assim de ladinho, cobrindo um pouquinho aqui da minha testa, porque eu acho minha testa um pouco grande. Eu acho que ele também vai prender meu cabelo assim, ó, puxando, regaçando tudo. Eu fiquei um pouco traumatizada com isso. Então, quase não uso meu cabelo assim, preso. E o meu cabelo, ele passa muito tempo amarrado. Toda a vida passou tempo amarrado. Ela pinteava, né, e a gente tinha uma situação, assim, bem difícil. A gente não tinha condições de estar comprando shampoo, condicionador, essas coisas. Normalmente, a gente lavava com sabão de coco, sabão de sódio. Essas coisas, pinteava com banho de porco. E, gente, quem é dessa época sabe como é que eu tenho sofrido. Aí, meus queridos, não conheço muito tempo meu cabelo, não. Quando eu fiz meus 15 anos, né, pra facilitar, pra que me ajudasse. Porque quando eu entrei ali nos 14, 15 anos, eu comecei já a pintear o meu cabelo sozinha. Só que eu sofria muito, gente. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Porque eu lavava ali meu cabelo com shampoo. Com shampoo. E, às vezes, a gente não tinha shampoo. Era só que ele pode dar escala ali, lavava. E enxaguava e ia pintear. Não tinha creme de pintear, não tinha nada, não tinha óleo, não tinha nada. Então, eu sofria muito, gente. Quem tem cabelo crespo, se não tiver, assim, né, um certo cuidado em produtos, essas coisas, sofre muito mesmo. Eu sofria muito pra pintear. Eu chorava, gente, pra pintear. Então, 15 anos, minha mãe tirou um dinheirinho lá, da onde não tinha. E a gente fez a primeira progressiva. Na verdade, acho que nem foi progressiva. Foi uma cenagem. Porque eu lembro que quando lavou, gente do céu, eu fiquei tão, assim, triste. Porque quando lavou, o meu cabelo, ele nem voltou como tava, nem ficou livre. Ficou armado. Não tinha como deixar solto. E quando eu aprendi, assim, aquele rabo de cabelo, eu ficava aquela vassourona, assim. Porque eu tenho muito cabelo. Enfim. Mas agora eu resolvi, né? Então, desde os meus 15 anos, aí, já tem 15 anos que eu tô nessa luta aí de química no cabelo. Então, eu decidi agora parar, né? Então, já estamos aí com cinco meses. Minha raiz, gente, já está com três dedos de raiz. Só que esse cabelinho aqui da frente, ele é o mais rebelde. Olha pra vocês verem aqui, olha. Vendo? São os mais pequenininhos. Eu acho que essa parte aqui da frente, ela não gosta muito de crescer. Ela não gosta muito de mim, não, na verdade. Tá? Eu não sei. Acho que é porque agora que eu tô conhecendo o meu cabelo e... Enfim. E... Então, é isso, minha gente. Nós estamos em transição capilar. Bora ver como que eu... Gente, eu fico, assim, um pouco receosa, né? Será se eu vou conseguir me adaptar com o meu cabelo e tal? Depois, assim, de adulta. Sabe, vocês sabem que eu... Né? Eu vi, assim, muitos vídeos de meninos que tem o cabelo parecido com o meu. Pela facilidade que o meu cabelo tem em enrolar, eu acredito que o meu cabelo seja um 4B. Tá? Eu acredito que seja. Isso eu só vou saber depois que fazer o BC, né? Só depois que eu fazer o BC, depois que eu passar pela transição, aí que ele vai definir normalmente. Mas, quando eu passo ali o creme, que eu faço assim, ó, ele já fica o caixinho pronto. Eu vou mostrar isso pra vocês. Ele já fica o caixinho pronto. Eu estou, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. A luz aqui, eu acho que não tá ajudando muito, né? Olha isso aqui, minha gente. Era pra eu ter lavado esse cabelo aqui na quinta-feira. O último dia que eu lavei, ele foi domingo. Gente do céu. É isso aqui. Ó, e a minha raiz, gente, tá bem grande. E tá bem chus também, tá? Olha só. Então, ele não é... Ele é assim, a raiz... Minha raiz, eu não acho assim que ela seja muito seca. Então, eu acho que ela seja um 4B. Porque o pezinho do meu cabelo é quase que liso, gente. Olha, vocês veem. E tá bem chujinho de caspa, ó. Tá bem chujo mesmo. E ele tinha dado uma pausa na caspa, porque eu tô usando o tônico de alho. Tá? Tô usando o tônico de alho, ó. Tem uns que eu pego... Vai passar um carro aqui. Tem uns que eu pego, gente... Hoje, ele não tá assim, bem enroladinho. Por quê? Ontem, eu passei o tônico de alho. Eu ia lavar, mas tava frio. Aí, eu peguei só... Desembaracei, enrolei e prendi de novo, né? Não lavei nada. Então, a raiz não tá bem, sabe? Eu vou mudar aqui. Só pra ver se dá pra vocês verem. Mas eu vou mostrar ele molhado pra vocês verem. Olha, gente. Não dá pra ver bem certinho, não. Por causa da luz e, sabe? Vários outros fatores. Mas, ó, tá bem grandinha. Tô com três dedos de raiz, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tô com três dedos de raiz. Com os cinco meses. Cai não, fi. Aí, agora eu vou lavar ele. Eu vou lavar ele... Com um produtinho aqui de caspa. Não sei onde eu prendi meu... Ah, aqui. Olha. Vou lavar ele com esse daqui. Que eu já estava usando pra caspa. Ele é muito bom, tá? Com esse anti-caspa aqui. Daí eu serve. Ele é muito bom, gente. Combate a caspa e dada até as pontas. Cabelo com caspa e ponta seca. Que, no caso, era o meu caso, né? Então, eu vou lavar com esse daqui, hein? Shampoo. Depois eu passo o condicionador. Aí, eu ganhei... Vem, não. Comprei, né? Esse daqui. É o Divino Potão. Que é pra cabelos em transição. Ele tem óleos, queratinas e colágenos vegetais. Pra cabelos em transição. Crespos e cacheados. E eu vou colocar, gente, um pouquinho do óleo de coco. Que é o meu suporte aqui do meu celular. Eu esqueci de trazer o meu tripézinho. Eu vou colocar um pouquinho. Talvez aqui uma pontinha, sabe? Só mesmo pra dar uma hidratadinha no meu cabelo. Eu passei o tônico. Como eu disse, eu passei o tônico nele ontem. E aí, eu vou lavar, minha gente. E vou mostrar pra vocês como que é a minha raiz depois de lavada, tá? Aí, eu trouxe isso aqui pra me tentar fazer um penteado nele. Esse daqui eu ganhei, minha gente. Check. Eu ganhei essa daqui da minha mãe. E depois eu vou estar comprando uma verde, né? O creme de penteada, salon line. Essas coisinhas aí que as meninas andam usando aí na transição capilar. Então, é isso, minha gente. Vamos lavar esse cabelo. Gente, já lavei. Já hidratei ele. E assim, gente. O processo de transição capilar, ele demora muito, sabe? Tem que ter muita paciência. Você tem que saber mesmo que você quer fazer isso. Porque não é da noite pro dia. E eu pretendo aí ficar um ano, né? Até fazer o meu PC. Meu cabelo aqui está bem molhado. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês como que está a raiz dele. E mostrar. Ver se eu consigo mostrar alguma definição. Eu lavei, gente, no tanque. Então, eu jogo tudo aqui pra frente. Então, se eu jogar pra trás, vai ficar muito armado. Deixa eu jogar assim mais pro lado. E abrir aqui. Vou abrir aqui. Olha o que vocês verem. Aqui ele tá sem creme, tá sem nada, tá? Só lavei. Olha só. Por isso que eu acho que ele seja um 4B, gente. Aqui, não sei se vai dar pra mostrar. Ó. Ele tem um zigue-zague, sabe? Não chega a fazer caixinha. Por quê? Essa parte lisa, ela pesa. Então, ela não consegue... A raiz não consegue enrolar, tá? Então, só vai conseguir enrolar mesmo quando ele estiver maior. Quando tirar um pouco, né? Dessa parte lisa. Olha pra vocês verem aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ó. Ó. Eu vou tentar fazer agora um tachinho. Vou escolher aqui uma parte. Pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. Deu uma passada na escola aqui. Somente pra ele dar uma baixada. Eu vou pegar essa parte aqui de cima, tá? Que ela tá bem, sabe? Mas... Acho que vai dar pra vocês verem certinho como é que é o negócio. Ó. E a gente vai ter vídeos, né? Com finalização, com texturização, hidratação e tudo mais, né? No outro vídeo. Daqui mesmo, eu só quero mesmo dizer pra vocês que eu entrei, né? Na transição. Mostrar pra vocês como que está o meu cabelo. Olha só. Passei o creme na raiz. E quando eu enrolo ele, ele forma os cachinhos, gente. Então, eu não acho que ele seja um 4... Olha. Um 4C, tá vendo? Porque o 4C, ele não forma cachos. E eu não preciso ficar horas e horas aqui enrolando pra ele formar cachos. Vocês viram? Deu uma passadinha aqui no dedo, ó. E a raiz já enrolou, olha só. Tá vendo? Então, eu acho que o meu cabelo seja um 4B. Puxado ali um pouco pro 4A. Esses cabelinhos aqui da frente, eles são mais rebeldes. Tá? Mas eles enrolam também. A gente fica os cachinhos muito bonitinhos. Tem dia que eu fico um tempão lá mexendo no cabelo, sabe? Sonhando com o dia que eu vou aparecer aqui no vídeo com o meu cabelinho todo enroladinho. Ai, meu Deus. E porque assim, gente, um cabelo, né, crespo, cabelo cacheado, pra ele ter uma boa definição, ele precisa, né, de creme, fazer um bom uso aí de uma gelatina e coisa e tal, tá? Esse daqui não... Eu acho que eu vou ter muita dificuldade, assim, com os cabelinhos da frente. Porque os cabelinhos da frente, eles não gostam muito de mim, não, gente. Mas, enfim, minha gente, era mais esse vídeo de hoje mesmo, tá? O início aí de uma luta e você que passou pela transição... Olha aqui, olha que graça, gente. Você que passou... Olha que cachinho mais lindo. Você que passou pela transição capilar, deixa aí como foi a sua experiência, o que você usou, né, que vai estar me ajudando aí. Eu agora vou fazer o quê? Como hoje é domingo, hoje tem curto, eu vou enrolar ele novamente na toalha. Pronto. Vou deixar ele dar uma secadinha pra mim poder fazer um penteado aqui. Enquanto isso eu tomo um banho, né? Fica bonitinha. E hoje é santa ceia, gente. Vou esperar ele dar uma secadinha pra mim fazer um penteado aqui. Porque ele com essa reina desse tamanho aqui, gente, não dá pra deixar ele solto, não. Porque ele vai ficar assim, tá? E fazer dedo lisse com essa ponta seca, gente, ela não firma, tá? A não ser que eu faça com a gelatina e amasso bem essas pontas. Que eu vou fazer depois. A gente vai ter vários vídeos de texturização. Mas o vídeo de hoje era mais isso, tá, gente? Um beijo grande no coração de vocês e mandem muitas energias positivas. Deixa aí o seu comentário, gente, me animando, porque é um processo bem difícil. E tá tudo bem. Que eu vou passar. Fiz uma cagada aqui na minha sombra, assim, não tá tudo certo. Tchau!